Vou te cuidar uma ideia bem legal aqui. Quando a gente fala em volume de sólidos geométricos, é muito importante para a física. Na física, voltamente, precisa de partes de geometria aí. Então, olha só, se nós fôssemos pensar em um paralelepípedo, certo? Um paralelepípedo qualquer, é isso que tu falou, é só multiplicar as arestas. Certo? Então, uma aresta é A, a outra é B e a outra é C. Então, o volume de um paralelepípedo é A vezes B vezes C, certo? Só que eu ainda prefiro pensar, cara, de uma forma geral para toda a geometria. Todo sólido geométrico, exceto dois deles, o volume é área da base vezes altura. Eu prefiro pensar assim, porque isso é aqui, olha só. Se eu faço A vezes C primeiro, eu estou calculando a área do chãozinho, lado vezes lado. Calculei a área do chãozinho, aí eu multiplico pela altura, certo? Eu acho que isso é melhor, porque aí vale para cilindro. Não, eu faço o cilindro, certo? É redondinho, aí tu faz o πr ao quadrado e vezes a base. Como é que é? Não, tem que usar duas vezes a base. Não, 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 só se tu quisesse a superfície lateral, a superfície total, a área total. Aí seria o cálculo desse cilindro, que tu teria que recortar ele e esticar, aí ele ficaria com a altura h e comprimento 2πr, certo? Onde r é o raio da base. Mais as duas áreas, aí sim, mais πr ao quadrado, que são aqui a área da base, vezes 2. Então essa aqui é a área lateral. A área lateral do cilindro é 2πrh. E a área da base é πr ao quadrado. Aí quando tu pega a área total, ficaria a área lateral mais duas áreas da base. Beleza? Mas o volume é esse aqui. E para qualquer outra figura, exceto cone e pirâmide. Se for cone ou pirâmide, meu querido, é igual, só que é dividido por 3. Só. Aí acabou, cara. Aí precisa de um volume de qualquer som de um método vestibular. Todos eles, a área da base, vezes a altura, cone e pirâmide, dividido por 3. Só. Fica bem mais prático de gravar, eu acho. Se for ficar viajando em cada possibilidade aqui, e como é que vai calcular cada um deles, o cara pira? Agora pensa, o cara pode juntar eles e deixar uma figura bem esquisita. Mas é que mantenha calma, separe figuras conhecidas, que acumula o volume de cada um com carinho, soma tudo, ou subtrai, que às vezes tem uma dentro da outra, ele quer a área interna, né? Certo? É isso aí. Então, eu acho que por esse caminho aí, é uma boa maneira de pensar no volume dos sólidos geométricos. Muito bom! Galerinha, muito obrigado pela paciência e pela atenção de vocês. E até a próxima!